Quer aprender a fazer um tender com calda de abacaxi? A calda é sensacional e combina muito bem. Assista até o final. Tender. Gosta de comer, mas não sabe fazer. Vou lhe ensinar agora. E dessa vez vou fazer com uma deliciosa calda de abacaxi. Assista até o fim para você aprender a fazer a calda. Vamos lá. Trouxe o tender. Trouxe a embalagem, mas não estou sendo patrocinado. Só para mostrar a vocês como é que foi o tender que eu comprei. Esse aqui diz presunto cozido defumado. Aí tem aqui sem osso. Pronto para servir de 6 a 8 pessoas. Ninguém abre isso aqui e serve de imediato. Então a gente sempre dá uma temperada, digamos assim. A própria foto mostra um escravos da Índia. E é o que a gente vai fazer. Dá sabor. Então veja só. Não recomendo você abrir e servir. Então você vai abrir. Vai botar um cravozinho da Índia. Vai levar no forno para terminar o cozimento. Você leva no forno. Pouco tempo. Forno pré-aquecido. Aqui já está a 200 graus. Então 10, 15 minutos é mais do que o suficiente. E depois a gente deixa mais uns 5, 6 minutos para dar aquela dourada, para dar aquele acabamento. Aí eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou mostrar para vocês. Simples, né? Vou tirar dessa embalagem. Ele tem outra embalagem aqui. A gente vai também tirar dessa embalagem. Eu estou aqui com o cravo da Índia. Eu vou dar uns cortes. Não muito profundo, tá? Para a gente ir colocando o nosso cravo da Índia. Então eu fiz 3 nesse sentido. E vou fazer uns 4 nesse sentido aqui. Pessoal, lembrando. Quem ainda não se inscreveu, gosta, assiste os vídeos. Mas ainda não se inscreveu. Se inscreva agora, né? Compartilhe com seus amigos. Dê o like. E aqui, muito simples. Você vai... Isso aqui tá... Quebrou. Vamos lá. A gente vai colocando... Os nossos cravos. Para depois a gente levar no forno. A gente vai levar para o forno, mas eu vou cobrir com papel alumínio. Certo? Para não ressecar o nosso tender. E aí faltando uns 5 minutos, eu tiro. Para dar aquele acabamento final. Aí eu tiro o papel alumínio. A quantidade de cravo da Índia. Não... Não... A quantidade que você achar necessária. Eu vou colocar aqui na faixa aqui de pelo menos uns 20. Então eu vou colocando aqui onde eu cortei. E aí eu mostro para vocês como é que a gente vai levar para o forno. Quando eu levar para o forno passar 15 minutos. É o tempo de fazer a calda de abacaxi. E aí eu vou mostrar para vocês. Está aqui bastante recheado com cravo. Eu já tenho um recipiente aqui. Já coloquei o papel alumínio. Vou colocar aqui. Vou dar um banho de azeite. Porque eu não quero ressecar. O forno já está pré-aquecido. Aqui é fechar bem. Levo para o forno 15 minutos. É o tempo de fazer a calda. E aí eu mostro para vocês. Mais 5 minutos. 6, 7. Para dar aquele acabamento. Vamos lá. Pronto. 15 minutos. No máximo 20. No máximo. Eu já botei aqui o tempo. 15 minutos. E aí eu mostro para vocês. Como é que fica o acabamento final. Com mais 5, 6 minutos. Enquanto isso. Vamos fazer a calda. Combina muito bem esse tender com uma calda. Doce. No fim é doce. Vai levar até açúcar mascavo. Que eu vou usar uma colher só. Pode ser de laranja. Eu vou fazer hoje com abacaxi. 15 minutos. No máximo 20. Vamos fazer a calda. O que é que eu tenho aqui. 3 rodelas de abacaxi. E o restante eu cortei. Em pedacinhos. Já que eu vou fazer uma calda. Então. Direto na panela. 2 colheres de açúcar. Estou usando açúcar mascavo. Mas você pode usar qualquer açúcar. Porque eu estou querendo escurecer mais essa calda. Então aqui. 2 colheres de sopa. Pegar uma espátula. Água. Não há necessidade de colocar muita água. Porque o abacaxi vai soltar a água. Então a gente vai deixar aqui bem quietinho. Deixar pegar a fervura. O que é que eu vou fazer com essas daqui. Eu vou deixar aqui por cima. Porque essas daqui eu vou usar para decorar o nosso tender. Se precisar eu coloco um pouquinho mais de água. Mas a gente vai avaliar aqui quando pegar a fervura. Mostro para vocês daqui a pouco. Pegou fervura. A gente pode baixar um pouco o fogo. Aproximadamente 10 minutos. Vai ser suficiente. Aí eu mostro para vocês. Não precisa ficar mexendo. O máximo que eu posso fazer. Daqui uns 5 minutos. Virar essas 3 rodelas de abacaxi. Ok? Daqui a pouco eu mostro. É necessário deixar a tampa. Não. Dependendo da quantidade de água. Você pode até tirar a tampa. Fogo baixo. E tomar conta. Vai dar uma redução. Vai reduzir. A gente quer uma calda. E aí a gente toma conta aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês. 5, 6 minutos. A calda ainda não está pronta. Mas eu não quero correr o risco. De desmanchar. As nossas rodelas. Porque isso aqui vai para a finalização. Eu vou mostrar para vocês como é. Mas já está dando uma caramelizada aqui. Eu coloquei 2 colheres de açúcar. Se a pessoa não fizer questão. Quiser acelerar o processo. Colocar 3 colheres. Mas é questão de paciência. Vamos deixar aqui mais 5, 6 minutos. Que vai dar uma boa calda. E eu mostro para vocês. Pronto pessoal. 12 minutos. Eu vou desligar. Deixar esfriar só um pouquinho. Vou coar aqui. Para a gente pegar só a calda. Vou tirar do forno o nosso tender. Abrir. Jogar uma calda por cima. Colocar essas rodelas. Eu mostro para vocês. Como é que vai ser a finalização. Daqui a pouco. Estou dando uma coada aqui. Aparentemente. Eu achei pouca calda. Posso passar isso aqui no liquidificador. Para extrair toda a calda. Claro que eu posso. E coar novamente. Mas vamos ver se é suficiente. Se não. Quando você for fazer. Você dobra a receita. Dobra a quantidade de abacaxi. A quantidade de água. E a quantidade de açúcar. Tá? Eu vou reservar. Eu vou reservar aqui. Porque se houver necessidade. Eu passo no liquidificador. Tá? Nosso tender. Eu já tinha tirado do forno. Porque a calda demorou um pouco mais do que. Eu estava esperando. Aqui tem aproximadamente 200 ml. Vamos ver como é que está. O forno continua ligado. Essa hora. É a hora da calda. Certo? Não vou colocar toda. Dar um bom banho aqui. Eu vou dizer até que a calda é suficiente. E vou colocar. Produção. Um palito. Me dá, Rafaela. Olha o palito que arranjaram. Eu vou ter que cortar. Olha. Mais um pouco da calda. A calda vai ser suficiente. Forno quente. Mais 10 minutos. No máximo 15. Eu vou olhar aqui como é que vai ficar. O nosso tender. Pronto. Como a gente está gravando. Como um passo de mágica. Eu já vou mostrar para vocês. 10 minutos depois. Como é que eu sei que está pronto. Os cortes que eu dei. Começou a se abrir. Vou virar aqui para mostrar para vocês. Então não há necessidade. De a gente deixar mais tempo do que isso. Já é pré cozido. Já vem na embalagem. Dizendo que você já pode servir de imediato. Então a gente cozinhou por uns 15 minutos. E depois deixei mais 10 minutos. O que é que eu vou fazer aqui. Lembrando. Quem não se inscreveu. Chegou até aqui. E não se inscreveu. A hora é essa. Compartilhe com seus amigos. Dê o like. O like é importante. Bote lá. Gostei. Vou deixar esfriar um pouco. Vou passar para cá. Cortar. E mostrar para vocês uma apresentação. Então quem chegou até aqui. Espera mais um pouquinho. Como a gente está gravando. É de imediato. Pronto. Já esfriou. Já dá para eu trazer para cá. Já posso dar o primeiro corte. Vamos tirar aqui. Esse cravo da ainda. E já posso dar o primeiro corte nesse sentido. Está vendo? Segundo. Terceiro. Tirar de novo aqui o cravinho. E aí o que é que eu vou fazer. Eu vou fatiar mais. Vou montar aqui nesse prato. Usar as duas fatias do abacaxi. E aí finalizo com vocês. Lembrando quem ainda não se inscreveu. A hora é essa. Ó. O abacaxi que a gente cortou para fazer a calda. É um doce. Está excelente. Eu já experimentei. Vou aproveitar aqui na frente de vocês. Quem não tiver problema com açúcar. Não joga fora. Inclusive eu dividi. Para mim e para a Rafaela. Que hoje só tem eu e a Rafaela aqui. Ok pessoal. Então é rapidinho. Vou cortar mais e montar aqui. E mostro para vocês. Pronto pessoal. Está aqui uma apresentação. Eu diria simples. Mas o importante é que está super saboroso. A calda. Que eu achei que não era suficiente. Mas é. A gente pode dar. Aqui por cima. Eu vou colocar aqui um pouquinho. No prato que eu fiz. Para mim. E vou encerrar o vídeo. Exatamente. Mostrando aqui. Para você servir de imediato. E aqui. A prova final. Sensacional. Sensacional. Pessoal. Está aqui. Mais uma receita. Mais uma dica. Façam. Comentem. Vale a pena. Fica super saboroso. É um agridoce. Como a gente chama. A calda de abacaxi. Eu achei que não ia ser suficiente. Mas foi suficiente. Então fiquem todos com Deus. Valeu. Mais uma receita. Mais um vídeo. Mais uma dica aqui. De festa de final de ano. Com fraternização. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.